E aí galera, beleza? Massa, 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 tamo aqui de novo com mais um vídeo aqui, eu vou fazer esse vídeo rápido Que eu vou mostrar aqui pra vocês o que acabou de... assim, eu soube agora, beleza? Mas uma novidade aqui do GTA V pra PC, morô? Vou entrar aqui no site do GTA Só pra mostrar uma coisa pra vocês, que o download foi disponibilizado aqui na Steam Mas não foi o download completo do jogo, beleza? Foi um pré-carregamento de 59GB Porque hoje é dia 7 do 4 e o jogo vai ser lançado dia 14 desse mês, de abril Então eles já disponibilizaram o pré-carregamento do jogo, beleza? A internet tá ruim porque tô resolvendo os bagulho aqui Eles lançaram isso pra você, quando chegar no dia, não precisar baixar os 65GB Parece que é 65GB Então aqui eu já tô... já comecei a baixar, a internet tá uma bosta Porque eu tô... Tô resolvendo outros... Outros parados aqui também, baixando outras coisas ali Mas eu vou ajeitar, vou parar tudo, cancelar tudo Já vou deixar aqui baixando o GTA Madrugada e... Quando chegar no dia 14 já vai tá... Tudo disponibilizado, beleza? Você vai ver aqui na sua biblioteca Aí você vai ter todos os seus jogos aqui Você vai clicar aqui em Grand Theft Auto V V, no caso, né? Aí você vai clicar aqui em pré-carregar Que... É realmente aqui, eles lançaram hoje É... Hoje mesmo aqui 10 dias antes de... De lançar o jogo Então, beleza, é isso galera Massa, aproveitem aí Comece a baixar Você que comprou o jogo já Eu comprei em janeiro, beleza aí Falou